Oficinalis Pharma, farmácia especializada na manipulação de fórmulas médicas, odontológicas veterinárias, medicamentos alofáticos, fitoterápicos, neutracéticos, suplementos, cosmecêuticos e produtos naturais. Oficinalis Pharma, a maior e melhor estrutura física e humana em farmácia de manipulação. Há 28 anos, sendo referência em modernidade e experiência e eficiência no segmento de medicamentos manipulados. Oficinalis Pharma, Rua Humaitá, 536, Centro Jaú, telefone 3624-4670. Oficinalis Pharma.